E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? 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 Vou te matar no trap, meu mano, porque você falou que eu não sei contar, só que uma coisa, meu mano, eu vou ter que te explicar, eu sei contar, até porque você sabe na improvisação, eu contei um, dois, três e tu dada, o Johnny que parou no chão. E aí pessoal, beleza? 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 Assim que você vai bater, carai, você nem chegou Então fica tranquila, Levisque Pra mim você é uma fraude Guardar suas decoradas e vem pro pai apoiar aqui no terceiro round Você vai mandar minha boca Porque o pessoal está aqui na machuca Quer botar a mamãe e a boca Essa daqui se prepara Só que a Levisque é sapatão Bota de novo e leva na cara Eu tenho argumento, vou colocar, pode dar na minha cara Você vai errar, minha cara é pra dentro Bota de novo e leva em baixo Vai derrair a do chihuahua Esse é o papo, tá cheio de caô Tava aposentado, eu nem sei porque voltou Cheio de caô, porra, porra, cheio de caô Voltar pra rimar se faz igual o Mike Fica de apresentador Demorou! Só rimar clichê, só rimar clichê Realmente é verdadeiro Eu já aqui tô rimando mó mal Te ganhei no segundo e levei pro terceiro Mas não dá nada, essa verdade Vou falar pra vocês entenderem Porque eu continuei, você toma uma bota de dentro Pra ficar na boca de mim, isso aqui é uma roupa de bom você Tá ligado, meu mano? Você é o bravo Só que não, só que não Que hoje você tá tomando no house Mas você sabe pior que lá não fica Já voltou meio zumbi E tava um pouco lembrado ao kinédio Hoje você morre por niggas Já pegou um toco na mão Vem e fala hoje você morre por niggas E tá seu MC decorando da hora Mas como eu, Joyce, mas ninguém liga Mas independente Volta até amanhã Essa sua cabeça parece a bola de beisebol Só pega aí, senta Como fazer o home run Esse não é o escuro que eu falo pra tu Apago contigo porque você é o pau no cu Você sabe que é o manguido Não é sujeito o homem Você quer fazer o home run suave Segurar o taco do Jonas Vamos fazer o home run Essa é a verdade Esse é o prajo Você toma o tanto no soco Que sua cara é o cara fora do estádio Essa é a verdade Mas aqui eu vou dizer Demora você ganhou Porque você tem lideragem Mas se você não argumenta Ai, que dói você viu Tipo quando eu não rimo O meu máximo Eu gosto de dar roda e componente Pois sei que eu posso fazer melhor Derrubo você, teu ego Tua prepotência É feito dominó Eu sei que você tá melhorando Nas últimas semanas Rimas em brasa Será que é uma coincidência Com o fato de que eu tava descansando Tava lá na minha cara Sem colar Porque quando me vê Você treme Na minha frente Parece gelatina A diferença do guripado De olhar além da qualidade Do cristal É a potência da minha rima Pra você compreender Vou Faz até tua cara sair pra fora Faz você ter nojo Depois querer ir embora Faz em tudo a tua mente A palma desabora Vai se fuder É o que eu tenho pra te dizer Só punchline Faz a minha cara sair pra fora Eu tô pagando pra ver Por que a terra agora não saiu Eu malo assim Você falou que eu tenho medo do sistema Rimava quando o Bolsonaro tá no poder Você tem que ter medo de mim É diferente a brincadeira Você sabe que na sua frente Eu não tremo Quando eu vi mais ou menos Eu dou um round de proponência A gente faz criança que não ganham Para e falam Não queriam mesmo Para de graça meu mano Sabe que eu sou sagaz Se você tem o melhor pra fazer Então para de falar Chega na sua hora e faz Você quer me chamar de criança? É isso mesmo? Mano, me ignore Logo você jogue Que sempre que chega na batalha Toma um tol Sai ele fora Eu vou abrir o story Por isso eu te mando uma cama Você é público É o chico da geração da rima Mas só que você reclama Quem tá nova Ele falou que eu choro no story Mas escutou o que ele falou agora Mas você esqueceu de falar Que antes de eu chorar no story Eu chego aqui e faço história Sabe mamando que eu rimo sem zelo Até tirei a máscara Nem preciso de máscara Olha pra mim Eu sou seu pior pesadelo Você é tira a máscara Um bom obrigado por avisar Pois eu tinha percebido Foi que você é dele Quando o Aldo é tua boca Tenta mandar uma rima Sua prova que é enrugido Nossa, ele faz história Por isso que agora Você não entende Me apetece Você nunca faz história No palco você faz história Pois ele dura 24 horas E desaparece Entendi Tá ligado meu mano Sabe que eu sou eficiente História dura 24 horas E você que eu não consigo durar Um minuto e meio na minha frente Você é da cima da puta Você sabe que eu te mando até o fim Agora eu vou chorar No palco da rede Pelo da parede O palco quer perder pra mim Aê 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 Mas eu parto de falar Um Do cavalo que o nosso tem Mas eu parto de fazer Um Aquilo que eles não tem Sabe por que que eu faço A minha rima Sempre ruim e vou além É parto de falar Do que os outros conquistam Mas é difícil fazer o que convém É por isso que eu tô Tô me vendo Fazendo rima Com disciplina Sempre levando tudo E jogando a vibe pra cima Sem da vontade do vídeo Você sabe Hoje é Halloween E tem sorte Eu não sou do meu rei Mas fala que eu sou Porque eu trouxe a morte Cuidado de falar Que você é um otário Tá ligado Luta que eu mostro Que você é um salapar Disse de falar Do truco dos outros É só você se fudeu Só que todo mundo Aca acompanha as ideias Quem falou foi Você que falou do meu Você disse Dar uma casa pra mãe É sua obrigação Tá ligado Vou seguindo no truco Eu mostro que agora Eu mato de ilusão Ele deu uma Cadê pra mãe dele Você tá ligado A ideia é rara E quando sua mãe Te deu sua vida Por acaso ela Não vou na sua cara Viva o primeiro Viva o primeiro Dois Um Viva Me a mano jogou na minha cara Então entenda A ligado Mas fala isso Pra todos os filhos De mãe Que foram adotados Sabe por que é Que essa história Convém Porque eu faço Espludor Para os que falam Do progresso Sempre foram os que não Me vendo no amor Se você tá ligado Meu parceiro Que nossas ideias Já se contestam Pra mim muito mais importante Do que o carro É um abraço E um beijo na testa Nem cê tá ligado Cê já perdeu Você trombou Com o seu carraco Só pra confirmar Que o Lula é o presidente Com a sua carne Vou fazer churrasco Não vai fazer Cê não vai fazer Porque minha carne é diferente Ela tem o que eu sei ver Até porque Cê sabe que o bagulho É diferente Cê vai falar mesmo de abraço Correndo essa porra Aqui na sua frente Tá ligada desse jeito Ontem o sistema Já tá ligado até o final Sempre é meu lema Rima comigo Truta Pra você Não vale a pena Logo no beat Cat bandido Com o terror Tu dá pena Aí eu sinceramente Rima o que você não tem Não sei que você não provoca Se falta pelas dizem Mas não vai além Nunca vi no trem E se o papo for pro Stalin Na terra de rima Cê não é ninguém E já tá ciente Que você é quem? O indigente Já não sabe a contagem É delinquente Não me levam Respeita em mim Se é a batida Quando o que o Datena Te filmou na sua corrida É meu parceiro Pra minhas ideias não vingar Esse que é o cara Que passa vergonha na mídia Mas tá quinta hora Cê paga de braço Mas sabe eu já sei Cê só para de largar Uma vida Você falou bem certo Nessa batida Realmente truta Eu sou vergonha pra mídia O Datena Nunca que vai filmar Minha corrida Porque ele só filma Quando os parceiros Perdem a vida Só filma Quando o papelado É alvejado Não vê quando nós vai Não corre E é esforçado Então faz favor No meio com as ideias loucas Se eu corre É fazer rap Cê nunca trampou na boca Eu nunca vou pegar a boca Mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som E chegar no meu lugar Cê falou que não sabe quem sou Sou coiote da leste Como não sabe quem sou O meu nome Cê conhece Conheço seu nome Conheço você Já vim com o microfone Mas pega essa visão Que mano Eu já não nego Pra ser coiote Pão no seu cu Eu sou caramelo Pão no seu cu Pão no seu cu